Olá pessoal, eu sou a doutora Priscila Pereira, sou médica dermatologista, especialista em cabelo. Aqui no canal Tudo Sobre Cabelos, toda semana tem vídeos com muitas atualizações para vocês. Hoje eu vou falar de uma doença do cabelo que ela tem se tornado cada vez mais frequente. É uma doença recente que um dos principais sinais que a pessoa observa dessa alteração é o aumento da testa. Por isso que eu te pergunto, você tem observado ao longo dos anos que a sua testa está ficando maior? Você observou, por exemplo, alguma diferença numa foto de 20 anos atrás da margem do seu cabelo? Ela vem evoluindo? Uma outra característica muito importante dessa doença é a falha na sobrancelha. Algumas pacientes começam inicialmente com a sobrancelha mais falhada, ficam achando aquilo que é por pelo pensamento, né? Ou por alguma deficiência de vitamina que caiu, que vai recuperar e já é um sinal inicial dessa doença. E posteriormente ela afeta essa margem do couro cabeludo. A doença que eu estou falando para vocês, gente, é a alopecia frontal fibrosante. Ela é uma doença que é recente e tem aumentado muito a sua frequência. É uma doença que gera uma inflamação em volta dos fios. E essa inflamação acaba resultando numa cicatriz. Acomete principalmente, como eu comentei, a sobrancelha e também a região da margem. Então a pessoa vai desenvolvendo uma inflamação nesses fiozinhos, principalmente os velos, né? Aqueles fiozinhos fininhos que ficam nessa região e eles vão desaparecendo. Então essa alopecia, ela vai progredindo e a pessoa vai ficando com a testa maior. Pode ser um sinal, né? Inflamação. Então você pode observar uma coceira, uma ardência, olhar e ver como se fosse espinhas nessa região. Se isso está acontecendo com você, busque um médico dermatologista, especialista em cabelos, para iniciar o seu tratamento. Quanto antes começar, sempre é melhor, porque é uma doença que pode evoluir com cicatriz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se isso está acontecendo com você, me conta aqui no comentário. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Um abraço! E não deixe de se inscrever no canal.